Um brasileiro, a mulher e o filho dele morreram atropelados num ponto de ônibus em São Francisco, nos Estados Unidos. Um outro filho do casal, um bebê de dois meses, está em estado grave no hospital. A motorista de 78 anos foi detida. Segundo relatos de amigos, a polícia, a família estava no ponto de ônibus para ir ao zoológico, como parte da comemoração do aniversário de quatro anos de casamento. Diego e o filho, Joaquim, de um ano, morreram ainda no local. A esposa dele, a portuguesa Matilde, chegou a ser socorrida, mas também não resistiu.